Leilão da Receita Federal. Vale a pena? Se você quer investir em leilão, uma das possibilidades de você trabalhar são os leilões da Receita Federal. Antes de começar a falar sobre o leilão da Receita Federal, lembrando, nós temos esse treinamento aqui, Curso Comprando e Vendendo em Leilões Online, onde a gente mostra pra você o passo a passo e como investir nesse tipo de leilão. Aqui na descrição você tem o link e lá você tem todo o conteúdo programático deste treinamento. Bom, uma das maiores atratividades de se trabalhar com o leilão da Receita Federal, obviamente, é o preço. Os produtos têm preços muito atrativos e a procedência desses produtos geralmente vem ali de produtos de viajantes que não pagaram os impostos ou que têm excesso, enfim, são produtos que foram recolhidos pela Receita Federal, de quem importou e de repente não pagou, enfim, são produtos que geralmente vêm de fora do país e por algum motivo eles ficam presos ali na alfândega. E aí com o tempo a Receita Federal leiloa esses produtos. E pra você comprar esses produtos você precisa ter um certificado digital que você pode tirar lá no portal EK, no site da Receita Federal. Com esse certificado você vai poder participar dos leilões da Receita, onde você vai ter uma variedade de produtos, produtos eletrônicos, produtos de vestuário, você vai encontrar ali carros, enfim, tem vários tipos de produtos que estão disponíveis pra você trabalhar na Receita Federal. Um dos grandes problemas lá é você buscar esses produtos, buscar tirar os produtos lá na Receita Federal. Às vezes pode ser longe, enfim, uma das desvantagens que a gente encontra nesse tipo de leilão, tá? Mas é uma opção, como eu falei, você encontra ali celulares, computadores, notebooks, televisão, tablets, geladeiras, fogão, móveis pra casa, transportes como carros, motos, bicicletas, enfim, tudo isso você vai encontrar nos leilões da Receita. Um detalhe, né, a Receita ela não vai entregar o produto, você vai ter que buscar, então essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem. E também, como é um leilão, assim como praticamente em qualquer leilão que você vai trabalhar, os produtos eles não podem ser trocados. Então você, primeiramente, o ideal é visitar, né, conhecer, porque depois você não tem o direito do arrependimento, o direito de poder trocar esses produtos. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreva em nosso canal pra receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos.